Para falar dessa mulher que caiu numa fossa, lá na região metropolitana de Maringá. Fábio Guilherme, agora sim acho que a gente consegue conversar, bater papo. Foi um resgate daqueles assim bem tensos. Muito dramático, Rival. Olha, agora sim a gente consegue conversar. Foram momentos ali de muito desespero por parte dos familiares e dos amigos que acompanhavam o resgate. Só para você ter ideia, o filho ficou tão desesperado que ele acabou entrando na fossa também para acompanhar ali, para ficar ao lado da mãe e dar apoio para ela. A mulher de 65 anos ficou mais de uma hora e meia dentro da fossa. O corpo de bombeiros teve muito trabalho ali para conseguir resgatá-la. Mas aí depois de todo esse tempo, ela foi tirada de dentro da fossa apenas com dores nas pernas, sem nenhum ferimento grave. Ela foi encaminhada para um hospital aqui da região metropolitana de Maringá, porém somente para passar ali pelo médico, avaliação, fazer alguns exames e tal, para saber se teve alguma fratura, porque não teve nada muito grave. O caso aconteceu na cidade de Paissandu durante a manhã de ontem. E aí foram momentos, como a gente bem disse, de muito desespero, porque a pessoa caiu repentinamente dentro de uma fossa.